Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Verusa do canal Olhar de Águia e desde já vai deixando aí o seu like, o seu comentário, o seu joinha para que o canal cresça e hoje vou deixar aquele abraço, aquela gratidão por esses amigos que estão sempre comigo aqui Desculpe aí porque não vou botar todos, que se for botar todos vai entrar a noite e amanhecer a segunda-feira mas são alguns que normalmente estão, toda vez que eu coloco um vídeo eles estão lá presente e merecem muito sucesso, muita sorte, muito tudo Que Deus abençoe cada canal de vocês, que Deus dê talento, sabedoria, paciência, amor ao próximo e muito carinho para essas pessoas que estão aí do outro lado que são nossos patrocinadores dos nossos canais porque se não fosse o público, se não fosse pessoas que assistissem nossos vídeos nós não estaremos aqui, nós não teríamos sequer nenhum inscrito graças a eles, graças a você que está escutando esse vídeo agora estamos aqui no meio de milhões e milhões de pessoas aí no Youtube estamos aqui todos os dias fazendo parte dessa história que começamos e estamos aí, lutando, cai aqui, cai ali mas vamos seguindo então, aqui são nomes de canais de pessoas que estão sempre me dando aquela força, aquele apoio e a minha gratidão por vocês é eterna Alisson Dias, um canal religioso, um canal nota mil grande abraço amigo, muito obrigada por estar aqui sempre muito obrigada pelaquela força que Deus te proteja, que Deus te dê sabedoria mais e mais o canal Marcelo Farias MMF1000 é um canal também muito bom, parceiro mesmo nota mil, muito obrigada por estar aqui sempre muito sucesso o canal Brincando com o Kennedy é um canal de uma criança é só fofura gente, é lindo, lindo demais esse menininho, muito esperto e os seus pais lhe acompanham gravando vídeos é show de bola o canal de humor, o caseirão esse canal é um barato esse canal, eu dou muita risada com seus vídeos, com seu humor com sua forma de trabalhar sucesso meu amigo o canal JF Game é um canal de game que as vezes ele demora que fazer vídeo, mas eu tenho certeza que é por causa do seu trabalho do seu dia a dia corrido mas quando ele faz vídeo são ótimos é vídeo dele é game dirigindo, caminhando dirigindo ônibus na cidade de São Paulo é uma maravilha de vídeo muito obrigada por estar aqui faça mais vídeos eu quero assistir os seus vídeos estão muito longos de um para o outro faça mais vezes tire um tempinho para estar no seu canal que é muito bom não desista nunca e muito obrigado por estar aqui sempre sou muito grata a você muito obrigada o canal Wellington Pereira Silva ele não faz vídeos mas ele está sempre aqui presente tenho muita gratidão por ele e que Deus te abençoe Wellington sempre cuidando de você e da sua família em nome de Jesus é o canal Zé Toba um canal de humor é muito hilário é um canal muito hilário ele faz cada coisa ele imita cada coisa é que só Deus mesmo eu dou muita risada com os vídeos dele muito obrigada por estar aqui sempre muito obrigada pelos seus comentários seus comentários são nota mil levanta a moral de qualquer um então que Deus te abençoe e te proteja e sucesso no seu canal é o canal Patrick Motovlog também é um menino é muito esperto sucesso é Patrick que Deus te abençoe sempre e obrigado por sempre estar aqui o canal Anne Lima maquiagem é um canal de maquiagem é de moda então você mulher você tem muito a aprender com este canal vai lá dê uma passadinha o canal Ozi miniatura é um canal de miniaturas de moto ele faz transformações ele compra as miniaturas de moto e faz as transformações com essas miniaturas mudando totalmente mudando mesmo radical as suas motos e isso é maravilhoso e isso é maravilhoso reconstruindo as novas motos com novas cores com novos modelos é show de bola você que gosta de miniatura vai lá no canal dele vai conhecer que eu sei que você vai gostar muito sucesso Ozi que Deus te abençoe que Deus te dê mais sabedoria sempre é o canal mulher extravagante Cléide Rock que minha gatona muito obrigada por estar aqui muito obrigada por você resistir você é nota mil em matéria de falar de estar pra cima em matéria de tudo que você faz você faz com amor com prazer com verdade você é 10 muito obrigada por estar aqui minha gratidão sempre é por você canal canto dos pássaros é um canal de pássaros com cada canto que ele grava que você fica maravilhada pense você amanhecer o dia e colocar o som de um pássaro que hoje é raro a gente ver a gente estar perto porque quem mora na cidade não tem contato com pássaros e sempre eu faço isso eu coloco o vídeo dele pra ouvir o canto dos pássaros é maravilhoso muito obrigado meu amigo muito obrigado por estar aqui que Deus te abençoe sempre sucesso e continue que o seu trabalho é maravilhoso canal é loucas dos loucos são as meninas maravilhosas que faz brincadeiras que faz aborda muitos assuntos assuntos até polêmicos vocês é deixa de bola muito obrigado por estar aqui beijo no coração de vocês meninas é e um canal que eu conheci há pouco tempo gostei muito é o canal vida de casado aos 15 é ela conta a história do dia a dia ela tem receitas caseiras ela aborda vários assuntos ela arruma a casa e grava ela faz o dia a dia dela mesmo normal com a sua simplicidade com o seu carinho muito bom o canal dela bom é eu vou deixar aqui no na descrição do vídeo o link desses canais e se você queira caso você deseje visitar algum canal desse fica-se à vontade é não faça nada que você não queira eu não estou induzindo aqui a ninguém ver o canal de outras pessoas até porque o youtube não permite isso que você indique que você fale que você excite a outros canais mas eu em particular tenho que agradecer tenho que ser é como eu quero dizer tenho que ter gratidão por esses canais por essas pessoas que tiram o seu tempo para ver um vídeo meu para estar aqui para deixar o seu comentário e isso é muito importante para nós youtuber para nós que quer manter um trabalho honesto manter um prazer de você estar na frente de uma câmera gravando para milhões de pessoas e saber que uma dessas pessoas duas, três está ali dando seus cinco segundinhos dois minutos um minuto dez segundos dez minutos do seu tempo para nos assistir isso para mim é uma honra muito obrigado que Deus te abençoe sempre beijo para todos os canais e para os próximos que virão que Deus te abençoe sempre estamos aí na guerra na luta nesse mundo louco do Youtube tchau